O confronto acontece na aldeia Clacuíc, Sucu Becora, domingo, mais ou menos do que ida, madrugada, horas Timor-Leste. Ter informação se a polícia cata, caso não aconteça, vai vir a manhã em rua e remoto a lano, e a lana é a fila da residência que a Lacuíc, Becora, mas suspeito onde é o motorizado o movimento do homem, e se a vítima é o inicial ou a, o suspeito onde é a acessar o malu ou de bagu malu. Lhe o processo de identificação, vítima ou a, declara que o vítima ou a, mas suspeito onde é a rezeita o vítima ou a, e o desconfiança com a provocação ou a vítima ou a. A relação ao casamento, o vítima ou a vítima ou a, e a escuadra policia, mas bebi-tima ou a, acolí, por declaração, não, acolí, não, oi, saíha, televisão. Suspeito na e-cata, ela o processo de identificação durante horas, a noite em rua, molokar ou a sire, filibabao, ma. Napoleão Sabiêr, Jemên.